Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Martins, autor do blog Diário de um Químico Digital. E nesse segundo vídeo sobre os AppWorks eu vou mostrar um pouquinho mais sobre o processo de criação dos AppCode e do objeto de realidade aumentada. Então, eu já entrei dentro do site, no primeiro vídeo eu mostrei como fazer isso. Entrei dentro do site, é difícil, né? Eu entrei no site. E eu me deparo com um ambiente similar a esse. E aí eu clico nesse botão Make a New ZapCode. E ele vai me dar a opção de criar um nome, eu vou criar um novo objeto, então vou botar o nome teste. E eu posso escolher o estilo do ZapCode, que pode ser um círculo ou um losango. Então eu vou escolher um círculo dessa vez. E ele me dá essas três opções. Widgets, que é só na versão paga que está disponível. Studio, que é a versão que você tem que baixar o software, o ambiente de desenvolvimento. Ele tem algumas opções a mais que o site, na versão gratuita. E Designer. Então nós vamos optar pela versão Designer para criar o ZapCode. Essa etapa é muito importante. Por quê? Porque agora eu já tenho um ZapCode associado ao meu objeto, que ainda não existe. Então se eu baixar o estúdio, eu posso criar o meu objeto de realidade aumentada offline, e ele vai ser duradouro. Na versão gratuita, o objeto fica armazenado nos servidores por 30 dias, e você só pode criar cinco ZapCodes diferentes. Cinco objetos de realidade aumentada associados a esses ZapCodes. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos baixar esses ZapCodes. Está aqui o botão Download os ZapCodes. E ao baixar, nós devemos inserir essa imagem em uma cena. Salvar essa imagem em formato PNG, JPG, acredito que GIF. E aí nós, na próxima etapa, vamos precisar subir essa nova imagem. E eu vou mostrar aqui, eu já fiz no meu. Eu peguei uma captura de tela do meu blog, inseri um ZapCode que eu escolhi, e fiz algumas edições na imagem. Botei o endereço do meu blog, meu nome, e aí salvei isso em formato de imagem. Isso pode ser feito num programa de edição de imagens, pode ser feito no próprio PowerPoint. Eu colo esse código aqui, num PowerPoint, e salvo aquele slide em formato de imagem, e volto para o ZapCode. Então, eu vou subir de novo esse código aqui. Aliás, eu vou baixar o código, ele pede que eu baixe, né? Então, baixo em formato PNG. Ah, vou salvar aqui, teste. E aí, eu tenho que fazer a edição. É, vou ter que fazer a edição. Então, eu vou fazer isso e já retorno ao vídeo. Bom, eu abri aqui o meu PowerPoint, ou equivalente dele. Colei o ZapCode, que foi baixado. E coloquei aqui uma palavra teste apenas, para não ficar o ZapCode do jeito que veio do site. Então, o importante agora, é salvar esse arquivo, é exportar em formato de imagem. Então, todos esses programas, eles têm a opção de salvar em formato de imagem. Então, eu vou procurar aqui um formato de imagem em JPEG. Vou salvar como teste ZapCode. E vou exportar. E aí, ele salva o arquivo. Lá no site do ZapWorks, então, quando eu for criar o meu objeto de realidade aumentada, teste, eu tenho que, então, subir esta imagem, porque ela vai estar no plano de fundo de todo o meu objeto de realidade aumentada. Então, agora, eu preciso editar. Então, eu vou clicar em editar. E o ZapWorks vai... Aqui ele está dizendo, ó, download o ZapCode. Eu já baixei o ZapCode. Eu podia ter baixado um enfeitadinho, né? Ok? Eu vou fazer de conta que eu vou baixar esse aqui. Ok? Poderia ter feito isso também. E vou dizer para continuar. E agora, ele quer que eu suba a minha imagem Tracking Image, que é... essa que eu salvei aqui, com o PowerPoint. Então, ele sobe a imagem. E a partir do momento em que essa imagem, esse ZapCode é armazenado na nuvem, ele me informa se a qualidade da imagem está boa. Então, ele diz que o ZapCode foi encontrado e que a imagem está boa aqui na região verde, que é onde acontece a leitura. Então, eu posso descartar ou usar essa imagem de rastreamento. Eu decidi por utilizar. E aqui está o ambiente que eu exibi no vídeo anterior. Eu posso inserir conteúdos. Eu vou inserir um botão apenas. Esse botão, eu posso botar... slide 2, por exemplo. E aqui eu clico para criar uma nova cena ou slide. Então, esse botão não faz nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir nas ações e escolher o que ele vai fazer. Eu quero que ele vá para a cena 2. Posso escolher efeitos de transição. Se eu quiser inserir mais uma cena, eu vou clicar aqui. Vou na cena 1, que é a minha cena principal. E posso inserir um novo botão. que também não possui nenhuma ação associada. Clico em ações. Clico em cena. Qual cena? Cena 3. E eu vou colocar um último botão que vai me levar para um site. Então, eu edito o texto. E aqui, eu venho nas ações. E das ações, eu posso escolher link para... Eu vou colocar aqui o endereço do meu blog. Abrir num browser exterior, externo. Assim, eu posso também colocar vídeos, imagens e outras coisas. Uma coisa que é importante nas cenas que a gente criou, que nós coloquemos um botão para ele retornar ao início. Então, esse botão deve ter uma ação ir para a cena número 1. Porque senão, o usuário, ele não vai saber voltar para o início. Ele vai ter que fechar o aplicativo e abrir de novo, caso ele queira poder utilizar corretamente. Então, não podemos esquecer de inserir um botão para retornar à cena 1. Feito isso, eu vou publicar... O meu objeto de realidade aumentada e fazer um preview. Então, no preview, ele vai abrir uma janela com a qual eu poderei testar. E como eu testo? Bom, eu venho, por exemplo, na Play Store e instalo o aplicativo Zapar. Após instalado, eu aponto o aplicativo para essa cena e ele vai carregar o objeto de realidade aumentada. Bom, isso aqui é o básico sobre o Zapworks. Vocês podem acessar o meu blog, que temos mais material sobre a criação de objeto de realidade aumentada com o Zapworks. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo tutorial.